Rodrigo Silva continua a enganar, mas o cooperador Mauro Sousa vai explicar para vocês o que é a seita do adventismo e as mentiras de Eli White caíram por terra deste vídeo. Pai do Senhor Jesus, meus amados irmãos, seu irmão em Cristo, Mauro Sousa, você acredita que a alma dorme, morreu, está no esquecimento, ninguém sabe de nada? Eu vou mostrar para vocês que este homem é um falso profeta e eu vou provar para vocês dentro das escrituras. Vamos ouvir? Grupos de reformadores que acreditavam na dormição da alma, dormício em latim. Dormir? É, dormir, lógico que essa é uma alegoria. Quando você morre, desliga a chave geral e depois liga de novo. Ele vai dar uma explicação. Por isso que Jesus disse, meus irmãos, em Mateus 11, 25, graças te dou ao Pai, Senhor do Céu da Terra, que toca o taxa dessas coisas aos sábios entendidos. É incrível, quanto mais esses homens estudam, mais as coisas de Deus são difíceis deles compreenderem. Seria mais ou menos assim. Quando Deus criou o homem, a Bíblia fala o seguinte, a receita da criação do homem é essa. Anota aí quem quiser fazer em casa. Criou Deus, pois o homem, do pó da terra. Então eu vou pegar essa caneca aqui, o pó da terra. Quer mais uma água? Ah, eu vou aceitar. Tem mais uma água. Obrigado, viu? Criou o homem do pó da terra. Obrigado. Obrigado. Soprou nas suas narinas o fôlego de vida. Ok. Tá certo? E o homem passou a ser alma vivente. Então o que é o homem? É a soma do pó da terra mais o fôlego de vida que redunda em alma vivente. Ok. Então se eu pegar essa receita do Gênesis, o homem não tem uma alma. Ele é uma nefesh hayah, como diz em hebraico, uma alma que vive. Aham. Agora, pra eu ter esse terceiro elemento, eu tenho que ter a junção dos dois. Se faltar isso aqui, não tem alma vivente. Ok. Se faltar isso aqui, não tem alma vivente. Outra ilustração só pra ficar bem didático. É a luz. Você tem a energia, você tem a lâmpada. Quando você junta a energia com a lâmpada, você tem a iluminação do estúdio aqui. Sim. Agora, se eu tirar a lâmpada, sua energia não dá luz. Não. Se eu tirar a energia, sua lâmpada não dá luz. Então, corpo mais fôlego de vida é igual a alma vivente. Se você tirar o corpo, não tem alma vivente. Cadê o espírito, meu amigo? Onde é que fica o espírito depois da morte? Você tá falando da morte do corpo. E a alma, não é o coração do espírito? O coração, o coração é o quê? Não é o sentimento do ser humano? Emoções. Então, a alma, ao morrer, a alma, ela sai do... Ela desliga o espírito do corpo. Porque o homem não é dicotômico, ele é tricotômico. Espírito, homem e corpo. O corpo, homem e espírito. Você tá falando de duas matérias. Corpo e a alma. E cadê o espírito? O homem não tem espírito? Essa é a questão, meu amigo. Se você tirar o fôlego de vida, também não tem alma vivente. Mas o espírito não deixa de existir ao morrer. O espírito é eterno, meu amigo. É nessa questão que o adventismo se enrola. Então, nessa compreensão, quando o ser humano morre... Ó, preste atenção, irmãos. É, Jesus... A Bíblia diz que Jesus, ao morrer, ele desceu as partes mais baixas da terra. Então, se ao morrer, desliga tudo, fica inconsciente, não lembra de nada. Então, pela sua lógica, Jesus, ele voltou com três dias. A sua consciência, novamente, que ele estava no estado de apagão, né? É mais ou menos assim o seu pensamento. Porque quem morre não lembra de nada. Então, Cristo voltou a lembrar das coisas após ressuscitar o terceiro dia. Correto? Então, sejamos inteligentes. Então, a Bíblia diz que ao morrer, ele desceu as partes mais baixas da terra. Certo? Então, se Cristo desceu as partes mais baixas da terra, então significa que ele não estava no estado de inconsciência. Porque quem está dormindo não vai para lugar nenhum. Nem vai para cima, nem vai para baixo. Fica no lugar dormindo. Segundo você está falando aí. Então, por que Cristo desceu as partes mais baixas da terra quando ele morreu? Então, significa que ao morrer, não fica lá parado, dormindo, sem saber onde está, inconsciente. Cristo não estava inconsciente. A Bíblia diz que ele desceu e pregou aos espíritos em prisões. Então, a seita adventista, para todos vocês que estão nessa seita adventista, é uma seita do homem. É uma heresia. Porque o estado de inconsciência, quem não fala, não vê, né? Mas só que o espírito, ele está consciente de tudo. Por que que Jesus desceu as partes mais baixas da terra, então? Se ele estava dormindo, né? Por que que João do Apocalipse viu o Rodrigo Silva? As almas que estavam debaixo do altar, clamando por justiça. Por que que elas não estavam dormindo, então? O espírito daquelas almas que morreram por amor a Cristo, estava debaixo do altar do Senhor, clamando por justiça. Não tinha ninguém dormindo ali. Por que que Jesus me explica esta passagem de João 8, 56, que Cristo disse, Abraão exultou por ver meu dia, viu e alegrou-se. Como é que um morto vai se alegrar, Rodrigo Silva? Como é que quem está dormindo vai se alegrar de alguma coisa? Quem está no estado de inconsciência vai lembrar de alguma coisa. Jesus disse que Abraão alegrou-se por ver o dia dele. E Abraão já tinha morrido há centenas de anos. Ainda não tem 50 anos e viste Abraão? E aí, Rodrigo Silva? Como é que está no estado de inconsciência se o próprio Abraão, quando Cristo desceu no ventre de Maria, ele se alegrou lá no paraíso? Me responda aí. O espírito dele estava onde? Estava dentro da sepultura, junto com o corpo? E Jesus falou que ele se alegrou. E aí? Está entendendo? Então, a seita adventista é uma heresia. O espírito, ele não dorme. Quando a Bíblia fala dormir, Rodrigo Silva, é no sentido figurado. O espírito não dorme. Daniel, o livro de Daniel 12, Dormirão no pó da terra, está se referindo à matéria, não é o espírito. É isso aí que vocês são sábios. Deus, a sabedoria de vocês é tão grande e se torna nada, porque o diabo engana vocês. Até o limpador da igreja, da igreja Deus Amor, que limpa os banheiros, tem mais intimidade com Deus do que vocês, porque vocês são sábios entendidos. E Deus oculta esses mistérios, esses segredos de vocês, porque vocês não abram o coração para Deus. A letra mata vocês. E o espírito fica debaixo dos pés de vocês. Vocês abafam o Espírito Santo. Vocês abafam o Espírito de Deus e se infiltra no mar de perdição de genealogias intermináveis, que não levam a questão nenhuma a salvação de ninguém, nem a de vocês mesmos. Nem a profetisa de vocês, Eli White, teve salvação. Eli White já foi vista no inferno, porque era uma falsa profetisa. As profecias de Eli White não se cumpriram. Então, no livro de Deuteronômio, a Bíblia diz que quando o profeta falar em nome do Senhor e tal palavra não se cumprir, esse tal não foi enviado do Senhor. Então, Eli White não foi enviada do Senhor, porque se fosse enviada do Senhor, as profecias dela não tinham caído por terra. Então, vocês seguem uma mulher. Vocês seguem uma falsa profetisa. Então, a adventista é uma seita do homem. Porque, para começar, Deus não deu autoridade para a mulher fundar a igreja. Aí começa o erro por aí. Você pode me dizer que eu sou machista, mas então Deus é machista. Então, Deus é machista, porque Deus colocou os doze apóstolos do Cordeiro. Por que Deus não colocou uma apóstola? Então, Deus é machista, então. Por que Ele não colocou as doze tribos dos filhos de Israel, Jacó? Por que Deus não colocou Diná como uma fundadora, assim como Eli White, a falsa profetisa de vocês? já que você está dizendo que Deus, você só fala na matéria e na alma, mas você não fala no Espírito. Está entendendo? Porque o homem, o homem para vocês, a morte, é assim como a morte de um animal, de um cachorro, de um burro, de um camelo, de um porco, de um gato. Morreu, não sabe de nada, mas a questão, meu amigo, é que os homens têm Espírito. Os homens têm Espírito. Me explica por que então, quando Elias, quando aquele jovem morreu, Elias orou e a alma do menino voltou para ele. Então, tinha saído alguma coisa. O que confunde vocês, o Rodrigo Silva, no Adventismo, é que o homem não tem, ele é, tudo bem, o homem não tem uma alma, ele é uma alma, beleza, essa passagem está certa. E quem falou para você que a alma era para sair do corpo? Não. Quem falou que a alma, o Espírito, era para sair do corpo? De maneira nenhuma, amigo. Deus não fez alma e Espírito para sair do corpo de ninguém, não. Por que isso acontece? Por causa da morte. A morte não entrou no mundo? O que é a morte? A morte é uma expulsão do mundo material para o mundo espiritual, do mundo temporário para o mundo eterno. Está compreendendo? Então, Deus não fez Adão e Eva para sair nada de Adão e Eva, para sair Espírito, para sair alma, não. Mas isso aconteceu devido ao pecado. O homem não, é verdade, o homem não é, não tem uma alma, ele é uma alma, mas essa alma agora está saindo. Por quê? Porque Adão e Eva pecou. É isso que você tem que entender, meu irmão. Na eternidade, nós íamos viver aqui na terra, a terra vai ser destruída, mas não era para a terra ser destruída. Deus criou o mundo para os homens, para os animais, para viverem aqui. Mas devido ao pecado, o mundo, ele vai ter que passar por essa metamorfose. A terra será queimada, como disse o apóstolo Pedro, que é os céus que agora existem, a terra estão reservadas para para o fogo e para a perdição dos homens ímpios. Então, é isso, meu irmão. Quando o ser humano morre, separam o fôlego de vida que volta para Deus que o deu e o ser humano volta ao pó porque ao pó ele veio. Quando o livro de Eclesiastes 12, 7, está explicando, meu irmão, que o espírito, que o pó volte à terra, o espírito a Deus que o deu, qual o espírito? É o espírito dos justos, meu irmão. Não é todo o espírito que vai voltar para Deus que o deu. Porque o espírito dos perdidos vai descer para baixo, para o Hades, para o inferno. Guardar o juízo final, o lave de fogo, meu irmão. Eclesiastes 12, 7, que o corpo volte ao pó e o espírito a Deus que o deu. Mas calma aí. O mesmo que escreveu o livro de Eclesiastes 12, do versículo 7, que o pó, o corpo volte ao pó e o espírito a Deus que o deu, é o mesmo que escreveu em Provérbios, no capítulo 15, no versículo 24, que o caminho do justo é para cima para se desviar do inferno abaixo. Então, meu irmão, não existe esse negócio que todo o espírito vai voltar a Deus. Um vai para o céu de Abraão, acima, e o outro vai descer abaixo, como o mesmo que escreveu Eclesiastes. Você está entendendo as escrituras erradas, meu irmão. É um grande arqueólogo, tem enganado a muitos. Você é grande para as pessoas que não têm o discernimento do espírito. A sua sabedoria é uma sabedoria carnal e vai enganar milhões na Terra. Então, meus amados irmãos, se gostar do conteúdo, se saia da seita adventista, porque esta é uma seita do homem. E se escapem. Se gostar do conteúdo, se inscreva no canal, seu irmão em Cristo, Mauro Souza.